Olha, quer o prêmio da lata ou quer desistir desse prêmio e levar um gremiador elétrico? Também não. Então e o mini frigorífico? Não dá jeito, o minivar, em troca do prêmio da lata maluca, e o que será que está dentro da lata? Será que é melhor? Será que é pior? Será que vale a pena arriscar na lata? E o que será que será que vai ganhar? Mini frigorífico?